Polícia Civil, no Vale do Mucuri, recebeu doações de equipamentos do Sindicato do Comércio Varejista de Toflotone. Os equipamentos estão orçados em mais de 80 mil reais. Olha, já vi ele sobre a mesa ali. É, não consegui identificar o que é lá, Lamoni. Parece cartucho esses assuntos. Parece drone também, né? Ah, tem binóculo lá, monitor, câmera, né? Câmera, né? Olha, legal, legal. O Fantoni vai contar. Olha, Fantoni, que iniciativa sensacional, hein, rapaz? Muito bem, Nicomedes. Essa doação estimada em mais de 80 mil reais compreende realmente o que você falou aí. Tem drone, tem binóculo, tem câmera fotográfica, tem computadores, principalmente computadores de última geração, Nicomedes, para facilitar o trabalho da polícia com alguns aplicativos, com algumas ferramentas que são importantes. Elas exigem computadores com processadores bem velozes, com armazenamento, algo em torno aí de 2 tera. E todo esse equipamento foi doado pelo Sindicomércio à Polícia Civil como forma de otimizar as ações de inteligência, também as operações da polícia e, principalmente, Nicomedes, esses equipamentos vão oferecer uma melhor qualidade de informações ao Ministério Público, ao Judiciário, como forma de fortalecer, embasar as ações da Polícia Civil necessárias para que o Judiciário possa também tomar decisões, quanto também expedir ordens de busca, prisão, apreensão. Então, todo esse equipamento foi entregue à Polícia Civil e, detalhe, Nicomedes, várias delegacias serão contempladas com esses equipamentos que vão facilitar. A gente não pode dar detalhes, mas só para tentar falar aqui, com essa questão de binóculos que permitem a observação, a questão dos drones que facilitam a área de cobertura das ações da polícia, mas, principalmente, os computadores com processador bastante rápido, com uma capacidade de armazenamento algo em torno de 2 giga, isso permite que alguns equipamentos possam ser utilizados, algumas ferramentas possam ser utilizadas nas investigações para avaliar, por exemplo, quando, às vezes, um aparelho celular é quebrado. Então, aí tem que se fazer uma recomposição, uma pesquisa daquele equipamento. Então, a gente não pode dar muitos detalhes do que chegou e o que vai ser feito, mas, Nicomedes, é importantíssima essa doação, essa parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista de Teoflotone e a Polícia Civil para melhorar a qualidade do serviço que é prestado aqui na investigação, Nicomedes. Belíssima iniciativa, não só belíssima, mas como inteligente, né? Porque isso é revestido em prol do próprio comércio, da própria sociedade de bem, né? Isso é muito boa iniciativa. Recentemente, o Vitor Cui e o Vitor Cui trouxeram aqui uma reportagem mostrando que uma pessoa foi capturada com um fuzil na mão lá e as primeiras imagens da investigação foram feitas por drone, né? Quer dizer, é uma ferramenta extremamente útil, extremamente útil. Aplausos aí para o Sindicato do Comércio e avante Polícia Civil. É, Fantone, vou arrumar um binóculo desse para ficar vigiando o Cê e o Vitor Cui, Fantone. Eu já vi um binóculo que pega mais de 100 quilômetros de distância. Eu vou arrumar um desse, eu vou colocar o Cê e o Vitor Cui aqui no meu radar, ó. Fantone, Pessoa e Vitor Cui.